Música Não gosto de filmar TV Se alguém quiser assistir TV, vai ligar na TV Vou ligar em mim Porque eu sou egocêntrico Não, tô feia Quem tá vendo aí o Super Bowl? Eu dei uma miguelada que consegui Que a minha TV a cabo Brincou comigo Nunca, nunca Eu pago TV a cabo, mas nunca ligo Agora que eu resolvi ligar pra assistir o Super Bowl Tava fora do ar Aí eu liguei lá, vou tentar no online Online não permite Isso no meu plano Offline permite, mas no online não permite Aí tá jóia O que me salvou foi que um amigo mesmo Prestou a conta dele Depois da recepção E aí